Hoje nós vamos falar sobre o tango social. É muito importante a gente entender essa questão do tango social, porque o tango é uma coisa muito ampla, e se a gente não souber onde focar, a gente vai acabar caindo numa área que provavelmente não vai nos fazer feliz, não vai ser produtiva para nós. Por que eu digo isso? Porque vamos falar sobre o tango. Você tem o tango em cenário, você tem o tango salão, que hoje é conhecido como tango salão, e tem o tango que seria o tango mais para as milongas, a gente poderia chamar de tango milongueiro. Eu vou fazer uma cronologia histórica para a gente entender como eles chegaram até os nossos dias e por que eles chegaram assim. A gente entendendo um pouco a história, a gente vai entender melhor um pouco como a essência de cada uma dessas formas de bailar o tango. E por que eu digo que isso é importante? Porque eu já vi pessoas em milongas, inclusive em Buenos Aires, que estavam dançando o tango que não era adequado para aquele lugar. E as pessoas estavam rindo dessas pessoas. As pessoas que são habituais do lugar, elas riam, faziam papel de palhaço. Mas por que? A pessoa estava dançando o tango? Estava. Mas aquele tango era adequado? Aquele ambiente? Não era nem um pouco adequado. Inclusive no final da música, a mulher vai abrir um espacato no chão no meio da milonga. É claro que isso é um exagero, mas poderia ser fora de contexto e com muito menos do que aquilo. A mulher estava com uma saia com fenda e o cara com uma roupa de show. Muito estranho. Mas isso acontece aqui no Brasil em níveis diferentes, sabe? Eu queria falar um pouco sobre isso e é para isso que serve esse vídeo. O objetivo, então, é munir você de informação, de conhecimento, inclusive histórico, para que você possa se dedicar ao tango que mais vai se encaixar dentro daquilo que você quer viver no tango. E para isso eu vou ter que falar de tango social. Então, entendamos que nós temos... Vamos dividir em duas categorias. O tango fora, não social, e o tango social. O tango, de fato, na origem dele, no século XIX, ele nasceu como tango fora do contexto social. Até porque não existia ainda o contexto social que nós conhecemos, ou seja, o baile. O baile ainda não existia de forma factual aqui, principalmente aqui na América Latina. O que existia eram algumas reuniões em casas de famílias mais nobres, mais abastadas, que tinham uma coisa parecida com o que nós conhecemos como baile, mas mesmo assim não era, de fato, um baile. Porque não existia uma quantidade significativa de casais dançando ao mesmo tempo num salão. Então, o tango nasce nesse contexto. É claro que o tango não nasce nessa elite que eu estou citando. O tango nasce num ambiente prostitulário. Prostitulário mesmo, tá? Nada de requintado no nascimento do tango. E ele segue num ambiente prostitulário, sem prostitulário, durante décadas. Durante meio século, talvez. E é só nos anos 30 que vai começar a surgir o que nós conhecemos como baile de tango. Porque até os anos 30, década de 10, década de 20, já tinha salões de baile que tinham mudança. Só que ainda não era um ambiente social. Você tinha ali marginais e prostitutas. Então, vamos pensar assim. Você tem um salão... Hoje existe isso. Existe isso. Você tem um salão ali com, sei lá, 10, 15, 20, 30 homens e algumas mulheres. E essas mulheres estão negociando com esses homens, estão bebendo com eles, são contratadas pra fazê-los consumir bebida e pagar bebida pra elas. Elas estão ali pra isso. E volta e meia entra no salão pra dançar um ou outro casal. Esse era o ambiente padrão do tango antes dos anos 30. Não que não houvessem festas com mais casais, em casas de pessoas onde não era um ambiente prostitulário. O tango existia, mas é como eu falei primeiro, não era um baile. Não era um baile. O baile mesmo, como nós conhecemos, com o tango inserido dentro dele, veio começar a acontecer nos anos 30. Até os anos 20 era uma questão extremamente prostitulária. E dentro de um prostíbulo você não tem um baile, propriamente dito. Muito bem. Então, o tango veio nascer nos anos 30. O tango nasce de outro jeito, com esse ambiente prostitulário. A gente não pode chamar isso de tango social. E ele nasce uma dança bem pitoresca, uma dança bem cheia de firulas. E eu vou colocar pra vocês aqui um vídeo que é um tango dessa época, tá? Dessa época prostitulária, onde você vai... Na verdade, esse filme, que vocês vão assistir uma cena desse filme, ele se chama El Guapo de 900 e foi gravado em 1960. Só que você vai ver nesse tango, nesse filme, você vai ver um casal, o cavaleiro se chama Pipe Palermo, e você vai ver uma dança que ele está tentando mostrar como era a dança dos anos 1900. Então, isso está bem próximo do começo do tango, tá? Então, inclusive a música. A música, você vai ver que não tem banão nenhum. Então, é uma música bem puxada do século XIX. E essa é a dança que se dançava nessa época. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A música, você vai ver o que? A música, você vai ver... A música, você vai ver... A música, você vai ver o que é a dança. A música, você vai ver os pontos altos juntos. A música que é a dança que eles vão Handá Air... � para cima, aí você vai ver o que é a dança. Muito bem. Bem, vocês puderam ver um tango bailado ao estilo de como se bailava no começo, isso não é um tango social, você vê que aquilo que eu falei, na verdade isso é uma apresentação, dentro de uma casa no começo do século que já existia, mas não vai fugir muito disso, daqui a pouco entra um outro casal nessa pista, ou dois, e vão dançar mais ou menos isso daí, claro que talvez com menos destreza, e não dá para chamar isso de tango social, Isso é tango, mas não é tango social. Eu vou mostrar para vocês uma evolução disso, esse tango, você já vai ver aí o tango dos anos 50, dos anos 60, é um tango mais polido do que isso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Jorge Marques, dançando com Lita. Eu vou colocar para vocês verem aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vocês puderam ver aí também um tango que não, um tango social, esse tipo de tango não se bailava nos bailes, não se bailava. Os dançarinos de tango da época, nos anos 40, 50, 60, os mais destacados, eles sabiam bailar, todos esses espaços, firulas e tudo mais, mas eles não usavam isso no ambiente social. Então, o ambiente social, o ambiente social era muito mais preservado desse tipo de movimentação. E eu vou mostrar para vocês aqui, o que seria um tango, esse tango aqui, vocês vão ver Gardel bailando no filme Costa Barro, que se não me engano é de 33 ou 34, mais provavelmente 34. Nesse filme, Gardel, ele vai mostrar porque Gardel, ele era um boêmio, ele vivia nos ambientes de baile da época. Então, você vai ver como que seria mais ou menos o tango que se dançava socialmente, tá? Na época, eu estou montando um contexto histórico com vocês. Então, vamos ver aqui. Preparar para vocês verem. Muito bem. O CARDELO Então aí você pode ver Gardel bailando Muito pouco tempo, infelizmente Mas você já vai ver O que é o tango dentro do contexto social Ali o Gardel começa bailando No meio de um baile Depois as pessoas param pra ver ele bailar E aí você já vai ver Uma dança mais caminhada Sem firulas Este é o tango social Assim ele nasceu nos anos 30 Era proibido nos anos 30 Fazer aquele outro tipo de tango Que era considerado uma dança prostibulária Por preconceito, não Por organização social Porque com o baile Você tem várias pessoas no salão dançando Então se você começa, puxa, pula pra cá Pula pra lá Vai haver uma desarmonia no salão, completa Então E desarmonia naquela época Principalmente no ambiente prostibulário Ou de pessoas que frequentavam o ambiente prostibulário Significava brigas E sangue, tiro, facada e etc Então O que que você tem aí? Você tem um Um pouco de distinção pra você entender O que que é o tango não social E o que que é o tango social Tango não social Tango com passos Tango com firulas Tango que puxa a mulher pra cá Puxa a mulher pra lá Tango social Uma coisa mais caminhada Brinca um pouco com a música Caminha com a dama Isso é até hoje Se você for procurar As melongas tradicionais De Buenos Aires Você vai ver isso Você vai ver gente Caminhando com um pouquinho mais De sofisticação Ou um pouquinho menos De sofisticação Mas é caminhar Caminhar Alguns com mais Mais Profundidade musical Outros com um pouco menos Uns com passos Um pouco mais Pesados Outros com um pouco mais leves Mas você vai ver Algo muito mais parecido Aliás Algo bem parecido Com o que você viu O Gardel fazendo Do que parecido Com aquilo que você viu Os outros dançarinos fazendo Que é tango não social Então aí você Mais ou menos Tem aquilo que você pode Escolher Eleger pra você Ah não Eu quero aquele tango Aquele tango Você não vai poder Levar pra milonga Não quero este tango Mais caminhado Este tango Você vai poder levar Pra milonga Infelizmente as pessoas Não sabem disso Por isso eu tô gravando Esse vídeo O que as pessoas fazem As pessoas aprendem Aquele tango Com firulas E tentam fazer Aquele tango Dentro da milonga E aí é um desastre Quando elas vão ao Buenos Aires Inclusive eu vi Com os meus olhos Casais Inclusive profissionais Inclusive argentinos Que lecionam Aqui no Brasil Tanto Que dançam aqui no Brasil Cheio de firula E pra cá E pra lá E pra cá E pra lá Aí eu encontrei E eu já frequento Buenos Aires Há muito tempo Encontrei esse casal Em Buenos Aires Uma milonga tradicional Eu pensei assim Quero ver como é que ele vai dançar Ele dança igual As pessoas de lá Sem firula Quietinho Calminho Caminhando Mas não é isso Que ele ensina aqui Então É complicado Isso Sabe Complicado Porque Você acaba tendo Uma disseminação De uma cultura Que não é uma cultura Aplicável A disseminação De uma dança Que não é uma dança Aplicável Milonga De maneira harmoniosa É claro Você pode fazer isso Na milonga Todo mundo vai chegar Meio longe de você Algumas pessoas Vão rir de você Mas Não é adequado Não é adequado O que que é adequado A uma milonga Vá a Buenos Aires Uma milonga tradicional E veja Foi o que eu te mostrei aqui Mais ou menos Eu não posso aqui Mostrar vídeos Mais recentes Porque eu vou estar Envolvendo pessoas Que estão por aí ainda E aí eu posso usar Em imagem de pessoas Aí que Indevidamente Isso aí Eu usei coisas De mais de 50 60 anos atrás 70 anos atrás Então não tem muito problema Então Eu queria que vocês Com isso Entendessem E percebessem Aqui vocês São convidados A vir Se vocês são chamados Pelo tango Para subir em cima De um palco E fazer um tango Mais acrobático Ótimo Agora se vocês São chamados A fazer um tango Social Então Foque O desenvolvimento Do seu tango Nessa proposta Porque senão Você vai Pegar um pedaço De uma coisa Um pedaço de outro Um pedaço de outro Você vai criar um frankenstein Você não vai criar Um tango Socialmente compatível O tango Social Ele é muito Quieto Ele é muito Calmo Ele é muito Tranquilo Ele é muito Caminhado Ele é muito Simples A sofisticação do tango Do tango Social É uma sofisticação Muito mais Que tem muito Mais a ver Com sentimento E com musicalidade Do que com movimentos Então se você Vê um tango Com movimentos Sofisticados Esse tango Não é um tango Para o ambiente Social Ah então Eu não posso fazer Pode Mas você está Fora de contexto Está fora de contexto Provavelmente você vai incomodar As pessoas que estão em volta De você Vai ser um estorvo No baile E Não tem liga Ah cada um dança Do seu jeito Sim cada um dança Do seu jeito Mas cada um dança Do seu jeito Dentro de um contexto Com firulas Não para o baile Sem firulas Para o baile Essa é a ideia Esse é o tango social Assim ele nasceu Muito obrigado